Olá, olá, pessoal! Tudo bom com vocês? Aqui é o do Estuda Mais e vamos começar por aqui a resolução de mais um exercício de matemática básica falando sobre a divisão. E na videoaula de hoje a gente vai pegar o número 1,4 e vamos dividir esse número pelo número 0,5. Como que a gente faz uma divisão? Quando eu tenho dois números que são fracionários dois números, na verdade, que são decimais, dois números quebrados. Bom, a gente vai fazer o seguinte a gente vai pegar aqui 1,4 vamos dividir por 0,5 você pode pegar essa vírgula aqui e movimentar ela uma casa para a direita tanto aqui quanto aqui. Se você fizer nos dois lados, não muda nada você vai ter o número 14 e você vai ter o número 5. ou 14,0 e 5,0 que é a mesma coisa de dizer que você tem 14 e 5 e aí você faz uma divisão normal. Basicamente, o que eu fiz foi multiplicar por 10 tanto 0,5 quanto 1,4. 1,4 multiplicado por 10 observe que aqui nós temos uma vírgula e aqui também. o vírgula 4 vezes 10 dá 14 e 0,5 vezes 10 deu 5. Agora, se você fizer a divisão olha só, 5 vezes quanto dá 14 chega mais próximo possível de 14 5 vezes 2 vai dar 10. aqui eu vou ter 14 menos 10 4 menos 0 é 4 1 menos 1 é 0 o 0 à esquerda você pode ignorar. 4 dividido por 5 não é possível porque o 4 é menor que o 5 então eu acrescento um 0 aqui. por acrescentar este 0 eu tenho que colocar uma vírgula no meu quociente. 5 multiplicado por quanto vai dar 40? 5 vezes 8 então você vai ter 40 aqui e o resto vai ser igual a 0. 2,8 professor é a resposta de 14 dividido por 5, certo? 2,8 certíssimo só que essa resposta pessoal ela é idêntica ela é igual a 1,4 dividido por 0,5 que também vai ser igual a 2,8 tá bom? o que eu fiz? eu multipliquei por 10 esses dois valores aqui em cima para que eu pudesse tirar a vírgula deles e aí você pudesse fazer sua continha de divisão mais tranquilamente só que se você utilizasse com a vírgula ou sem a vírgula daria na mesma tá? o resultado seria o mesmo 1,4 dividido por 0,5 é igual a 14 dividido por 5 beleza? bom pessoal basicamente é isso nós terminamos por aqui a resolução de mais um exercício de matemática básica descobrimos aqui o resultado dessas nossas continhas né? nosso quociente aqui 2,8 se você gostou desse vídeo não esquece de deixar um like aqui e de compartilhar em suas redes sociais para que seus amigos também possam conhecer o canal do Estuda Mais assim você poderá estar ajudando seus amigos e com certeza estará ajudando aqui no crescimento deste canal um forte abraço até a nossa próxima videoaula e tchau tchau e tchau tchau e tchau tchau